Subpresidência do Conselheiro Valcenor Brás, a Segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 67 processos das pautas número 30 e número 126 na sessão de quinta-feira, 3 de outubro. Participaram da reunião o Conselheiro Fabrício Mota e Humberto Aydar, os Conselheiros Substitutos Flávio Luna e Laércio Guedes do Amaral, o Procurador de Contas Regens Gonçalves Leite, a Secretária de Plenário em Substituição Daniela Diniz e a Tradutora Vanusa Oliveira. Foram aprovados com sessão de aposentadorias, editais de concurso público, processo seletivo, balancetes dentre outros. A sessão pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube, TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.